Olá assinantes da Agência Rural, eu gostaria de convidá-los para participar do sétimo curso de comercialização da Agência Rural nesse mês de abril e também no mês de maio nas principais praças do agronegócio brasileiro. O primeiro objetivo é a gente atualizar o cenário de oferta e demanda, tanto da safra 2010 como especialmente para a safra 2011, que mostra vários cenários preocupantes para o produtor de soja brasileiro e mundial. O segundo é explicar por que os analistas fundamentais estão questionando como os preços da soja, a despeito dos estoques da soja serem os maiores da história com essa super safra na América do Sul, os preços rondarem os 10 dólares por bucha. O terceiro argumento é a financiarização do mercado. O tema é esse criado aqui pela Agência Rural e com o objetivo fundamental de trazer as análises dos fundos de investimento para o mercado da soja e assim poder explicar com mais facilidade as tendências do mercado. O quarto e último motivo é para o produtor aprender, pelo menos ter noções básicas das opções em mercados futuros. Não tem como prever as máximas ou as mínimas desse mercado sem utilizar ferramentas de mercado futuro para otimizar a sua comercialização. É isso. Aguardo vocês do sétimo curso Agir Rural, então.